Fala galera, beleza? Aqui é o Kizamba com mais um vídeo pra vocês e neste vídeo vamos jogar For Honor Beta. Agradecer aqui o meu parceiro Criador de Saci que me mandou um convite para o Beta para eu poder jogar e mostrar para vocês. Aqui tem três facções que você pode escolher, Cavaleiros, Vikings e Samurais. Vou deixar um pouco aqui nessa tela para vocês poderem ler mais sobre as facções. Eu não vou ler em voz alta porque eu estou com preguiça. Vou escolher, deixa eu ver. Eu não vou ler em voz alta porque eu estou com preguiça. Vou escolher Samurai mesmo. Aqui eu vou jogar um duelo. Um Samurai. Kensei versus a Pacificadora que é da facção dos Cavaleiros. Aquela facção que você escolhe lá no início é só conquistar território dentro do jogo. Não influencia, você pode jogar com qualquer facção, qualquer classe, qualquer personagem. Aqui ó, vermelho ali você tem que botar na mesma direção, mouse na mesma direção para poder defender. Ó, ela me deu empurrão. Botão do meio do mouse, do scroll. Tá defendendo. Tem estamina também, a barra verde ali embaixo da vida. Minha vida tá cheinha ainda. Tem que ter cuidado que ela assassina, é bem rápido. Ó, dei empurrão, cravei e finalizei. Você finaliza com Q ou com E? O Q dá uma finalização ou E dá outra? Os gráficos estão muito maneiros, cara. Round 2. Melhor de 5, ganhou o primeiro round. Cada facção tem 3 tipos de heróis, né? Tem um assassino que é igual a ela, bem rápido. Tem um mais ou menos que é igual ao meu aqui. E tem o forte. Ó, outra finalização. Matei e ganhei o segundo round também. E tem o fortão, né? Que é bem lento. Assassino é mais rápido. Tentar trazer as 3, 3 facções pra vocês e os 3 tipos de, de cada, de cada uma das facções. Ó, tem que botar o mouse na mesma direção. Ela tá sendo bem rápida. Ó. Foi bem rápido, usou a agilidade dela pra me matar. Tá? Tá 2 a 1 agora. Tem muito cuidado que ela é muito rápida. Se ela não me matar. Jogar com joystick deve ser mais fácil. Porque o direcional ali é mais fácil que ficar movimentando o mouse, né? Por causa desse jogo. Hum, vai me matar de novo. Tá me ganhando a velocidade de ataque. Eu tenho que ser mais rápido que ela. Round 5. Round 5. Round final. Tá 2 a 2. Quem ganhar ganhou, né? Ó, aperta o CTRL pra cravar. Se você não apertar o CTRL e cravar assim, marcar o personagem, você não consegue defender. O golpe. Ó, quase ganhando, ganhei. Beleza. Ó, dei outra finalização. Cortei a cabeça. A menina perdeu a cabeça por mim. Ha, ha, ha. Acabou. Ganhei a partida. Vitória. 3 a 2. E são as conquistas do final da partida. XP que você ganha. E é isso aí, pessoal. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau.